Heeeeeeeeeee galereeeeeeeeeee Seguinte, que porra isso tá acontecendo nesta porra, nesta vida de... Desse fandom que ninguém está entendendo mais raro Bom, eu já fiz um vídeo aqui falando que Fifa Harmony anunciou a... Yacht... A Dismant... Anunciaram a pausa, ai, que na verdade a gente viu como um Dismant Porém, a conta oficial da Fifa Harmon postou Esta foto aqui, ó Como vocês podem ver, aparentemente é Alguma gravação Estão falando que alguma gravação Estão entre duas possibilidades aí Eu vou falar pelo menos as duas que eu vi Talvez tenha mais possibilidades, não tô sabendo Pelo menos foi o que me falaram Que pode ser um clipe de Don't Say Love Me Aí você me pergunta, Alana, mas ela não deram posse na carreira Não sei, você me pergunta aí Porque eu não tenho noção do que que tá acontecendo nessa porra Caso seja um negócio de um clipe de Don't Say Love Me A gente pode pensar que o negócio já tava gravado Elas vão lançar aí Pode ser que seja um clipe de Don't Say Love Me Porque já tinham falado que seria single e tal Mas a segunda possibilidade é um pouquinho mais Confusa ainda Porque O segundo papo que eu vi As pessoas comentando Era sobre ser uma música nova Na qual a gente nunca ouviu falar Tinha até o nome da música que eu esqueci agora Vou ver se eu acho, se eu achar eu boto aqui, tá? Se não aparece aqui é porque eu não achei E tá ocorrendo a conversa aí entre o fandom De ser uma música nova delas E caso seja uma música nova delas Vai ser a primeira banda da Disband E continuar trabalhando Quer dizer, Fifa Harmon é um ícone? É um ícone? É um ícone que eu falo? O ícone é um ícone, não é mesmo? E tá tampando a Diana Não pode tampar a Diana Meu amor Quer dizer que ícone de grupo é esse Que da Disband continua trabalhando? É um ícone, tem que ser um ícone Pra conseguir fazer isso Tem que ser um ícone, gente E foi um ícone E foi um ícone E isso não é novidade pra ninguém Mas bom, ninguém tá entendendo porra nenhuma Agora a Lauren vai vir pro Brasil também Tá todo mundo esperando Ninguém tá entendendo Bulls, não acha de nada nenhuma E parece que a Ali já tá gravando o álbum A Normana já tá gravando também A Lauren vindo aí pro Brasil Seguindo a carreira solo E a Diana Jane Pelo amor de Deus Se trata de começar a gravar esse álbum também Porque não posso esperar Pôr um álbum todo dia na tua voz Entendeu, mozão? É nóis, estamos esperando E vocês, o que vocês acham de tudo isso? O que vocês acham de Fifa Harmon acabou? Fifa Harmon tá vivo? Fifa Harmon... O que que tá acontecendo nessa porra desse feno? O que vocês acham? Quem é aquela imagem? O que vocês... Do que vocês acham que se tratam? Comenta aqui que eu quero saber Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Se você quer mais vídeos assim Se inscreve no canal Comentem muito aí E me segue lá no Instagram E comenta na última foto que eu postei Hashtag Vim pelo seu último vídeo Que eu vou entrar no seu perfil de stalkear Então é isso Até a próxima